Muito bem, senhores. Por hoje é só. Até amanhã. Rala, hein? Pois não. O seguinte... A Laura me pediu ontem pra eu te dar uma promoção. Eu confesso que a ideia não me atraiu muito a princípio, mas... Aí eu pensei melhor e... Acabei me lembrando de um cargo de chefia que pede alguém... Exatamente como você. Ah, é? E que cargo é esse, Flora? De diretor administrativo da filial de Manaus. Manaus. Capital do Amazonas. E tal? Proposta irrecusável, hein? Diretor administrativo de Manaus, Flora. Puxa, que proposta, hein? Pena que eu não vou poder aceitar. Pensa bem, Halley. Eu tô te dando uma chance de crescer na empresa. E pra isso eu preciso mostrar a disposição. É preciso um pouco de sacrifício. Deixa de papo furado, Flora. Você quer me ver fora da jogada? Eu? Por qual motivo? Porque eu sei demais. Porque eu posso acabar com a tua festa num estalar de dedos. Ah, é? Por que você não acaba? O que que te impede? Porque eu quero te dar um pouquinho mais de corda, Flora. Porque aí quando você se enforcar, você não compra só. Escuta aqui, moleque. Você não abusa da minha paciência, não. Porque agora quem manda nessa joça aqui sou eu. Não é? Ou você se manda pro meio do mato, fazer companhia pros jacarés. Ou então eu demito você. A não ser, claro, que você se demita primeiro. Eu? Eu nunca vou me demitir daqui. Não? Não. Então você vai ter que fazer tudo o que eu mandar. Você quer que eu ria agora ou eu posso rir daqui a uns dois minutos? Tá me testando, não é malandro? Pois muito bem. Tira o paletó. Tira a camisa, tira a gravata. O que você tá falando? Eu mandei você tirar a camisa. Eu quero ver esse teu corpinho moreno. Sarado. Gostoso. Você é doente. Você é uma louca. Ai, garotão. Eu ainda te pego de jeito. Bom.